São Lucas Evangelista foi o médico e escritor do Novo Testamento, que é conhecido por seu Evangelho e pelos atos dos apóstolos. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Paulo. Lucas é considerado o padroeiro dos médicos e dos artistas, porque ele é conhecido por ter sido um pintor. A tradição também diz que ele teria pintado uma imagem da Virgem Maria, que ainda é venerada em algumas igrejas. A história de São Lucas Evangelista nos inspira a usar nossos doze talentos para a glória de Deus. Seus escritos foram uma fonte importante de informação sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e dos primeiros cristãos. Pouco se sabe sobre sua vida antes de sua conversão ao cristianismo, mas sua contribuição para a difusão do cristianismo é inegável. É possível que ele tenha sido de origem grega ou síria. São Lucas é um exemplo de dedicação e compromisso com a fé cristã, e sua história continua a inspirar os cristãos em todo o mundo.